Música 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 CB300 sem microfone Não sei nem se está dando para vocês ouvirem Olha a pancada Acabou e aconteceu O cara está dando seta Vai lá Vai lá Música Música Olha a rua lá Música 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 Vixe, olha o confusão Vamos filmar essa confusãozinha, vamos Chama a polícia Chama a polícia Ele não deu certo Ele já parou para a gente Não parou, jogou até para o lado do poste Liga 190 Liga 190 É, tinha umas rocãs, acabou de descer aqui Não Vem aqui para você ver, onde que eu segurar o freio A questão é o seguinte, é se ele deu certo ou não Ele não deu, não deu certo nem nada Não deu certo nem nada Aí é foda A hora que ele viu, ele já foi jogado para o lado do coice Já foi estourado para o lado do meu fio Estragou muito O carro ali, só deu uma radinha Aí você viu Eu estava na hora Eu vi no contrário Você viu, não viu É, eu vi a seta Está gravando Está gravando Está gravando Está gravando Está gravando Está gravando Não, a hora que eu cheguei aqui já tinha acontecido A hora que eu cheguei, está certo, eu estava ligado Eu estava ligado Vai, vai, vai para lá A gente está conversando Se estivesse aqui, não sei Está gravando Não tem problema Você acha que eu ia ser louco De querer jogar em cima do coice Joguei para cá para não pegar teu carro É que ver não Se viu, vai perceber Você bateu aqui para trás Você bateu aqui para trás Você está errado Está tudo bem Mas já acabou de derrubar Já acabou de derrubar Então, quando você me empurrou lá Eu já estava entrando Eu já estava entrando ali Eu esperei o último carro passar para mim entrar Quando eu ia entrando, você bateu Está me filmando Está me filmando Você filmou? A hora que eu estava vindo O senhor já estava parado O caminhão estava parado O senhor desceu para reclamar Não pegou no momento É, porque eu joguei para lá Para não bater no carro dele Não joguei com o pneu Senão eu tinha arregaçado o caminhão no pote também Eles falaram que vão vir ou não? Porque geralmente tem que fazer o BO Geralmente tem que fazer o BO Você vai ter que apresentar para a sua empresa Entendeu? E vocês vão ter que entrar em acordo Não tem jeito É teu? É então O problema é que eles vão só mandar liberar Isso que vai fazer Vai fazer o BO Aí vocês vão ter que entrar em acordo Não vai adiantar discutir, entendeu? Não, não vou discutir Eu falei O problema é que eu não quero discutir Então coisa é Gente Eu vou parar E mesmo Mesmo que eu não estivesse dando certo Porque eu estou tendo freio Você está vendo que eu estou parado para entrar Mas você estava ligado A seta estava ligada Eu dei seta Olha lá o lugar que eu bati no meio Lá o pneu De cooperando Lá o pneu Lá atrás Você não está tentando entrar Com atenção Você não tinha feito isso A minha câmera estava vindo gravando O problema é o seguinte De longe Eu não percebi Agora A hora que eu cheguei perto A seta estava ligada Entendeu? Eu não vou mentir Eu falo assim Eu não vi ele dar a seta A hora que eu cheguei A seta estava ligada Mas ele já vinha devagar não? Ele já vinha devagar? Não Eu já estava parado Esperando o carro Como é que eu bati? Eu paro antes da esquina Já estava parado esperando o carro O carro aqui Você acha que se eu tivesse Eu não estava colado Você não está vendo que ainda deu o tempo Eu jogava o acostamento Porque o caminhão não subiu no meio Se o caminhão tivesse subido no meio Porque eu bati Você viu onde que eu bati? Viu? Viu? Anota meu celular aí Porque as imagens eu coloco na internet Aí se vocês quiserem usar as imagens lá Você pode usar Tanto o C quanto o E É nove Nove dois quatro quatro Onze sete meia Onze sete meia É É melhor você esperar Já que você tem a prova Não Mas eu ponho na internet É melhor você esperar Porque aí na câmera tudo vai ter Senão depois vai dar problema Não Mas eu ponho as imagens na internet Qualquer um pode entrar lá e ver Se você quiser anotar meu número Eu não vou anotar É melhor você esperar Mas eu não posso ficar Não Mas tem que ficar Eu não posso ficar Eu tenho meu filho pra pegar na escola Você é testemunha Mas eu tenho meu filho pra pegar na escola Você não vai poder sair Não Nota meu número aí Não Vou ligar no Vou passar a placa da sua moto Pra isso E se não Você sai daqui Você vai ser testemunha dele Aí se não Depois eu vou botar no Itamar Itamar Depois você me liga Eu passo o endereço Do 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 Então tá Aí qualquer coisa Me liga E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.